Pedal Nervoso Pedal Nervoso É o futuro? Olha só, e aí, primeira vez vai sair pedalando? Primeira vez vai sair pedalando, primeira vez que eu venho aqui também Por enquanto o evento está bem organizado, espero que seja muito bom Porque hoje vai ser, vamos ter que usar muita técnica nas descidas aí É conhecedor do assunto, usar muita técnica nas descidas Seja bem-vindo Obrigado Obrigado Também pedal nervoso Também? Tem uma galera aqui também Toda aqui, toda a galera aqui é pedal nervoso, gente Entendendo? Pessoal aqui que está marcando o presente Vocês já tiveram outras vezes aqui, vai? Sai? Já, já Você já conhece a trilha? Ah, o que eu estou lembrado aí? Tem um motão bike aí que a gente já veio, o evento ficou muito bom E esse está muito melhor do que o outro Cada pedal que está tendo está melhorando muito mais E os atletas estão vindo cada vez mais Eu não fiz uma pergunta para o Bruno, é o seguinte Vocês estão em equipe hoje de quantos pedal nervoso integrantes em Itaperuna? Aproximadamente 50 pessoas Bastante gente Bastante Muita gente Seja bem-vindo Bem-vindos ao evento E vamos te divertir, tá certo? Valeu galera